Mano, eu posso ter até azar no jogo, mas eu tenho muita sorte de ter os inscritos que eu tenho, esse carinho imenso, esse carinho absurdo de vocês, eu postei na comunidade do meu canal pedindo ajuda de vocês, até porque eu não tive sorte, eu não me preparei, foi um erro meu, inclusive eu vou falar sobre isso depois, mas eu pedi pra que pessoas que tivessem tirado os personagens na loja, que pudessem me ajudar, que eu iria adicionar eles, e quem me ajudou, quem me salvou, foi o Zé Pistola 2010, mano, um salve pra você, muito obrigado do fundo do meu coração, ele pediu pra que eu mandasse um salve também pro amigo dele, que também, eu lembro que mandou a conta lá, que é o This is Gold, então, muito obrigado a vocês que me ajudaram, que, mano, mandaram a conta aí pra mim, e hoje eu tô aqui na conta de um inscrito, isso mesmo, o Zé Pistola, aonde ele conseguiu aqui, se vocês forem ver, ele conseguiu o Escanor, mano, o Escanor, Escanor, aquele, então, mano, já vamos fazer o seguinte, é muito estranho a gente jogar na conta dos outros, mas, cara, Zé Pistola, muito obrigado, eu não vou fazer nada de errado, tá bom, é, quero agradecer imensamente de coração aí, por esse apoio, e ó, ele parou aqui na aldeia, quase no último, não vou mexer, tá bom, não vou, mano, pode ficar tranquilo, vou aqui na saga inicial, lutar contra o Fisa, e pronto, e, cara, tô bem, bem ansioso, depois, depois, até um dia, como, como forma de agradecimento, eu vou jogar umas partidas com o Zé Pistola aí, e vamos, dale, mano, tô ansioso pra testar o Escanor, eu vi as pessoas jogando com ele, só que eu não joguei, e eu quero muito poder testar, porque, mano, muito engraçado isso, porque, eu fiz um tempo atrás um react, né, que a gente faz aqueles reacts daqueles fan-made, e lá, tinha o Escanor, 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 então, é, deixa eu já fazer o que? Mano, olha a skinzinha dele, bem da hora, ele tá com o Gojo aqui, nossa, tem como a gente colocar no modo extremo? Cara, eu vou fazer, vou deixar no extremo, mano, vamos ver o que vai rolar isso aqui, ele tem Mustang, o Mustang dele, mano, eu nem vi que leve, eu só tô indo, quero jogar no extremo, peraí, deixa eu colocar você, talvez possa fazer, nossa, não devia ter feito isso, né, rapaziada, pior que eu não tenho nada, enfim, fez a cagada, agora a suma, 300 de vidro, but a ways, mano, oh my Jesus, man, this is crap, oh my God, oh, tá ligado, até parece que fala inglês, meu amigo, não foi uma boa eu ter colocado essa porno aqui não, hein, mano, pra que que tem, pra que que eu tenho que querer começar com o Buma, mano, o que que eu tenho na cabeça, velho? vou ter que vender a porcarieira, tá bom, já, pelo menos já tá segurante aqui, cara, eu ainda coloquei no modo aqui que eu nem conheço, mano, eu tenho titica na cabeça, usar a pistola, desculpa, não fica pistola comigo, mas vamos dá-lhe, caramba, mano, deixa eu já ir aqui, ó, o negócio tá indo bonitinho, eu quero testar o Scanner, mano, eu vi que o Scanner, ele tem uma função muito legal, que conforme as waves vão passando, o dano dele vai aumentando, nossa, ele já tá dando 400, vamos ver o range dele, é, não é tão grande, but, né, I have a iotic, no, né, bro, vou colocar ele aqui, ó, ele tá começando com 130 de dano, a próxima habilidade, tá, ok, deixa eu ver, tá level 33, é, basicamente, ele tá dando 132 de dano, o próximo upgrade dá 200, e o próximo upgrade vai aumentar 133 de dano, e ele vai ganhar uma outra habilidade, deixa eu só ativar aqui os ataques, pra gente poder ver como é que é, nossa, ele dá uma batida com a Rita ali, ok, vamos upar de novo, ah, e rapaziada, vocês estão percebendo que a cada level, o dano dele aumenta, a cada wave, na verdade, né, nossa, mano, bem roubado, hein, rapaziada, 290 de dano, nossa, ele vai ganhar um overhead, já, caramba, o escanor, diferenciado, vou colocar a Bulma, velho, vai, eu acho que tanca, nossa, ele ataca muito rápido, mano, 3 de, segundo, deixa eu já upar a Bulma aqui, que daí eu já pego, já atualizo aqui, e aí, nossa, diferenciado, mano, é bem mais difícil, nossa, ele tá dando 528 de dano, tome ele, cara, eu vou colocar outro escanor aqui, caramba, vou upar ele, mano, ele já tá dando 838 de dano, seguro, mano, muito barato, cara, muito barato, já tá vindo mini-chefe ali com 2 mil tarará de vida, isso aí escanor, vou deixar você batendo em último pra ficar dando nos bichos ali, vamos deixar o mustangão aqui fazendo a dele, já vamos upar o outro aqui, cara, olha esse escanor, mano, olha o dano que eu tô dando, velho, absurdo, absurdo, já tá com 864, e eu ainda não upei o máximo dele, tá bom pra vocês? Mano, 501 de dano, mano, tá absurdo, velho, se a gente pegar, por exemplo, os caras que chegam na wave, vamos botar aí, os caras que tá chegando na wave 72, mano, se coloca um bicho desse, mano, tá maluco em nome de Jesus, meu parça, 1500, aí ele pega o sunshine, mas aí ele aumenta, mais 20 de range, 792 de dano, e diminui um, aumenta? É aumenta, eu acho, vamos ver, ele tá dando 3.5, foi pra 4.5, mas olha o range, nossa, eu vou ter que deixar pra atacar o primeiro, porque senão vai dar, mano do céu, olha o range disso, velho, tá maluco, em nome de Jesus, deixa eu aumentar aqui, já a buminha, a buminha dele tá 80, e cinza é pistola, brabo, hein, meu querido, Zé pistola deitante, aí, mano, vou pra buminha aqui, hein, mano, ó o escanor, 2000, 2000, velho, 2000, não tô tancando o bicho, mano, por isso que tem que ser escanor, o bicho é surreal, ele mata o miniboss com 2 hit, tá maluco, mano, tá maluco, velho, eu quero par esse daqui, esse daqui, esse daqui ele vai dar muito mais dano que o outro, eu subi mais 26 agora, deixa eu ver, 2.171, mano, esse aqui dá mais dano que o outro, porque eu coloquei o primeiro, olha isso, olha onde tá alcançando, olha o range desse negócio, tá, mano, o que que os caras criaram, o que que os caras criaram, criaram um monstro, mano, eu tô impressionado com isso, no modo infinity, isso aqui, é monstruoso, é monstruoso, velho, vai demorar um pouquinho mais pra atacar, mas vale a pena, mano, aumenta 3.300 de dano, escanora, olha isso, 6.382 de dano, a porcaria do boneco tá dando isso, uma porcaria mó de dizer, né, porque, cara, tô, tô tipo assim, sem reação, tá ligado, opa, até o Mustang aqui, pra ver se ele dá um daninho aqui, né, pra ele se sentir um pouco útil, então, o Mustang dele tá 46, meu, tá mais fortinho, o Zé Pistola, mas tá da hora, level 46, ele tem uns personagens bem bacana, mano, Tá, vou upar agora que eu... Ah, mas eu já upei o mustangueira, vou upar você, hein Eita vasqueira Pronto, agora o mustang tá malado Ataca o último que tu só ataca lá, pronto, isso Caramba, vou dar quase um milhão no... Mano, no... No primeiro negócio do Goku Primeiro não, né Mas o último do Dragon Ball, cara Esse Extreme deixa o negócio mais difícil Tá maluco? Quanto é de vida que tá saindo os bichos aqui? 3 mil, velho, tá louco Colocar o escanouro aqui, ó Deixa eu vender a Bulma, né Porque... Nós não vamos mais usar ela Limpa muito fácil Vou colocar um desse aqui só pra dar uma brincada, mano Nem dá... Nem deve dar tanto dano Ó, vai dar um milhão Caramba, mano Um milhão Bom que a gente já testou esse modo Extreme E eu nunca vou jogar nele Cadê o Freezer? Cadê o Freezerzinho? Vem, falta só 48 Boa O range dele é muito grande Muito, muito grande Ele é melhor que o Minato, mano Ele é bem melhor que o Minato, na real Ó, já era Quanto de vida tá? 6.400 Derrotamos Quero ver o que que vem de recompensa 1 2 3 É isso mesmo Vem 3 Não sei se vale tanto Na verdade vale sim, mano Se você tá tranquilo Nossa, ali pra upar Seria muito bom Caso ele quisesse fazer algum, né Enfim Mas rapaziada É isso, mano Escanor testado Esse foi o Escanor Mano Curti pra caramba Achei ele surreal de bom Surreal De bom Meu amigo O negócio é louco Eu nem cheguei a ver Se ele tinha um Irving Não, é De fato Ele não tinha um Irving Então a gente não ia conseguir Fazer o que O que a gente Iria gostar de fazer Mas rapaziadinha É isso Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Deixem aquele like Pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau